Nós nunca viemos por aqui, bro? Oh, bro, não estou mesmo a conhecer, não me lembro onde é, João. Não me perguntas a mim, há quanto tempo eu já não corro cá, não é? Oh, é, bro, olha-lhe. Uia, eu não sei, nem sei se é quem é só. Oi, moço. Oi. O que é aqui, bro? Oi, eu estou aqui. O que é que é em maga, mano? Oh, olha, aproveita e pergunta-lhe o caminho. Oh, bro, tens a ser fiesta? Uia. Oh, minho, oh, minho, boa tarde. Pergunta-te o fio. Boa tarde. Sabe-nos dizer o caminho para a corrida, para a corrida das psicoleitas? Você se vêste alguma coisa, João? Acho que é por ali, mano. Ele tem uma seta na cabeça, João? É por ali, mano. É por ali. Está muito bom. Está muito bom, não está? Não, e depois é de ir, olha, se estiveres triste ou desanimado ou assim, ele lembra-te. Para a frente é que eu quero... Tenho os pés com... Calga-te de merda. Calga-te de merda. Calga-te de merda. Não é isso. Não é isso. Estou a meditar tanto, sabe, para te usar merda. Estou a meditar que esta merda até para cagar à gente. Não é só fazer assim. E depois cago no próprio fato. Calga-te de merda. Calga-te de merda. Calga-te de merda. Temos na nossa companhia, o anão. O anão. O anão. A vossa sabe é que eu estive a meditar. Eu sei o caminho para a vitória e vou ver as trajetórias melhores. Este ano vai ser o da vida geral. Hoje é sexta-feira e estamos aqui para a mítica corrida da penha. E vamos ver se este ano que eu consigo conquistar o meu terceiro título de campeão internacional do mundo do Minho da Penha. Não me digas que estamos empatados. Também já ganhei duas vezes. Na penha? Sim. Quando? É o desempate. Oh, quando era a camisa. Ah, não é? Ah, cadê? Duas vezes da elites. Foi? Foi. O que é que deixou ganhar? Não correndo. Claro. Não correndo, não. Não podemos correr ainda. Não vamos ter problemas. Parece que este ano temos uma pista um bocadinho diferente. Vamos ver como é que está. Oh, cuidado com o preservativo. Já sabes o que é que a casa gasta aqui na penha. Está a fazer corrigar. Ok, isso é perigoso. Vou guardar os óculos. Oh, viste isto? Só que estes gajos não percebem nada. Eu vou misturar os dois. Eu a partir de eu a meter cómics no GTA. João, fala, fala, mas não vem correr. Ah, é só fredo. É, falam todos de porra. Olha, mas será que não faltavas o sem frente? Acho que é o que vou fazer, sinceramente. Toma aí. Vem este tipo a respirar e a lume a respirar. Estás a ver o que é que ele perde? É esta merda. Vem a respirar. Não podes respirar, meu. Vem em apeneia. Não respire. Isto é... É, eles pegam-se. Eles pegam-se. Está a cair. Está a cair. Por isso que encomendamos chuva para as perigas todas. Chuva ou neve? Vamos fazer-nos uma sem lama. Temos assim umas zonas novas. Vamos a ver. Eu não tenho fechado até. Tempo oral. Deixe-me abrigar. Está bom. Eu acho que me fechava tanto. Eu comia primeiro. Deixava escolagem só para aqui. Só para passar as reinozinhas. E aqui já comia. E tentava ir logo a altura. Ok. Comias o que, João? O pronto. Eu soube-te brigar. Caralho. Ah, isso é bom. Isso é bom. É guarda-chuva. Era aqui que eu ganhava a corrida. O meu segredo estava aqui. Era aqui. Também pensei que era nas curvas lá em cima. Ganhavas. Também ganhavas a corrida em todo lado. Foi. Essa impulsiona, David. Essa impulsiona. Já, tu tens que andar rapidinho toda a pista. Ah, então era isso que me faltava. É pá, possível. Um arranão expresso na Suíça. Mas olha, a linha no salto é assim. Mais à esquerda. É assim, mais à para a esquerda. Mais à para a esquerda. E esta ano vai acabar aqui. É praticamente no mesmo sítio. Só que vimos aqui, mais à direita da montanha. Sinceramente, está fixe. Está fixe. Não, amigo, não andamos a roubar a linha, não. Não andamos a roubar a linha. Não, não chama a polícia. David, quando eu te acolhe? Quando eu te acolhe? Corre. Abres à esquerda, abres bem, fechas tudo à direita. Vai-te por batar a boca. É um antall's play-tong, não é? Exatamente. Estás a ver o filme, estás? Estou. Estás a acompanhar. Rodrigue é passar uma discussão deste tamanho. Não trece. É um Rodrigue é porque passas um estradãozinho. Aí, temos de decidir. Estou a perceber. O Pedro aí vai à esquerda ou vai à direita? Exatamente. Tu testas à esquerda ou vai à direita? É bom, à esquerda não vai. Tu apontas de cima, encostas ali à esquerda, no meio daquelas duas pedrinhas? Sim. Vais a ver? Tu, esquerda. E eu? Apontas. Sem bater com os cornos na árvore. Tu, fazes as curvas. Entretanto, o Pedro já te passou por cima. O que é os morcões? Vai fazer a linha. É o que é? Não fazes a linha, não queres fazer o puxão, se não fazes. Depois, reto. Crise e lombas. Estás a acompanhar. A ponta deve ser para o lado direito ou o c****. Puxa tudo, mano. Reza, tipo, faz uma reza. Curva. Agora comprida, que agora vai mais a esquerda. Parti a bike nas lombas. E agora? O segundo, puxas ou puxas logo lá para a frente? Posso ir à casa de banho? Não, calou. Estamos a chegar ao fim. Abre-se bem. Aqui sprintas, aqui sprintas. Pessoal, esta pergunta final vai ser no teste. Vai, claro. Tem que sair tudo no teste. É com o aberto ou com o fechado? Comigo é sempre aberto. Pessoal, nós fomos resgatar o João à loja, a Marimonte. Para ele vir fazer o treco-al para nos dizer como é que isto é. E ele agora está cheio de terra e a minha pergunta é, João, vais assim trabalhar? Vira, estica, estica o braço. Eu não pensei nisso antes. Os clientes, em vez de pedir um desconto, tipo nas cenas, vão-lhe dar uma gorjeta. E aí, olha, estou por lá. E eles a comprar uma camisola lá na loja para lhe dar. Olha, é para comprar, é para oferecer. Ah, está bem. Quem é que embrulhe? Não, é para si. Muito bom dia, caros amigos. Sejam muito bem-vindos aqui ao dia de treinos, sábado, na Penha. Os raios de sal já estão aí. Temos que bater muitas descidas hoje para ficarmos habituados mesmo à pista e à velocidade, para ver se amanhã na corrida corre bem. Vamos ver se posso. Vamos fechar-lhe a porta. É melhor não, que esta carrinha não é da vida do Sr. Martins. E se o Sr. Martins vier aí, estou já aquilhado. Sr. Abeleno, um abraço para si. Não se chate aí comigo que eu estou só a brincar. Vamos agora ver se a cabeça de lado a dizer que ele nunca mais tem hipótese, que assim ele ativa já o chip e a ver se não se espalha por aí abaixo. Ei, o que é que tem na boa cá? É bolacha, escolacha. Agora é que eu estou dele ou um corte de cabelo? Pulei um corte de cabelo? Toda semana. Ah, tive um casamento a semana passada. Há exatamente uma semana e eu estive aqui na Penha. Só foi a ler na missa. Não foi a... Ah, foi aqui na Penha. Sim, casou-se aqui na Penha. É que gira a igreja na Penha. É gira. Vias ver eu a ler na missa. Vai estar aqui, aparecem umas fotos. Vai nada. Acerta. Olha, vinha o João. Ui, que bravo. Eu cheguei aqui à Penha, vinha o João no carro e só putos atrás a dizer-me adeus. És tu que dás as aulas, não és? Ah, pois. Espera aí. Não está desalinhado das marcas. Está desalinhado das marcas. E estás a dizer que está bem? Não, porque eu é que rodei. Eu fiz a marca e depois disse, quero mais para trás. Então já sei que é atrás da marca. Está tudo quanto... Agora, realmente, o Pento estava a falar bem... E estás com os travões para o teto. Pai, que deu. E é assim, mano. Deixa estar. O que atrás é que não está a travar. Estiveste a andar com inclinação de quê? 60%. Veste a andar a minha... A my camera ground, eu tenho que rodar isso para trás. Mas agora que o Pento estava a falar, é verdade. Até interrompeste o raciocínio. Como é que os teus alunos não andam todos assim? Eu, se fosse teu aluno, esquece. Tinha-me partido. Mas a verdade é que eu... A verdade é que eu fui aluno do João, no fundo. Olha, mas põe isto direito. Está muito para trás. Ei, não põe, mano. Não vou mexer. Vou fazer uma decidação de lá hoje. E eu pergunto mesmo, tipo, como é que ele quer ganhar assim, não é? Não é, João? Só deixa. É a minha rueda. Está bem, eu vou rodar um ladinho para a frente. Não, mas que não me fico psicológico. Olha, de qualquer das formas, tu sabes que nunca mais tens hipótese. Está bem, estou. Mas, veja, não se fico a cabeça toda, é que ele até está a rodar o guia da barra. Está a ceder a pressão. Está a ceder a pressão. E ele nem nos balitos dele, ele acredita, mano. É que, ao menos, antes ainda o respeitávamos. Respeitávamos que ele tinha uma opinião diferente. Agora, nem o respeito ele tem. Eu acho que não vai ser descredibilizado neste canal, meu. Mas prova-nos que estamos errados, meu. Tens a melhor oportunidade. É, 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 como isso. Nós estamos a dizer isto para a câmera, mesmo para tu chegares ao fim do vídeo e dizer assim, Oh, veja, afinal, olha que é a câmera. Vamos lá andar se calhar. Você já vai mexer? Já. Sim, sim. Vamos andar assim mais ou menos rápido. Está bem, está bem. Agora, agora. Pronto, vamos lá. Oi, oi. Que é que a p*** de cena. Está tranquilo. Baixo, abaixo, há as curvas normais e eu entro já dentro e vejo já o feeling também. Que sketch, mano. Isto encaixava-se daqui para baixo. Ou então para aqui para a frente, do primeiro de cima, está bem fiche o terreno. A pista está muito mais rápida, vamos baixar dos 2 minutos de sorteio e há uns encaixes muito bons que dão para fazer, para tirar-se de tempo e assim. Estou vivo, mano. Ui, ui. Já, eu não sei se é que vai acabar. Não, não sei se é que vai acabar. Mas eu não vinha rápido no início da pista. Até, pronto, até, até, mais ou menos, pronto, até, e pronto. Não ias muito rápido, não ias. Hum, tão bom este almoço aqui em casa do David. David, obrigado. Tens as mãos sujas. E já que estamos em casa do David, vamos aproveitar para fazer o mesmo de sempre. Gozar com ele. O ex-gordo que, a outra hora, foi gordo. Venha comigo. Só para ele, mano. Que bonito ele era, mano. Só a mãozinha, uma mãozinha no bolso, a outra fechadazinha. Eu sempre que venho à casa do David, eu fico a olhar, tipo, fico aqui nesta estante a olhar assim. Ah. Porque tem prémios e depois tem coisas ainda melhores, que é o David quando era mesmo gordo. Eu, às vezes, já vou trocar de roupa lá em cima e começo a ouvi-lo a rir-se. E é que tu riste sempre da mesma fotografia, tipo, eu não percebo. É que não se ristes as outras. Tu estás, é ué, a pausa em si, é ué, está a me ouvir isto, está a ver? Tipo, já tinha as minhas moçadas. E aí, eu tenho uma, eu fazia madeixas no cabelo, mas à volta não estou com madeixas. Tipo, já tinha as minhas moçadas. Tipo, já tinha as minhas moçadas. Um e já. Començo a lavar! Oh! Oh, mano! Ai, David! Bem pessoal, como vocês estão a ver aí nas nossas descidas, pá, pronto, um gajo até vai andando, mas o David está um bocadinho à rasca e eu sinto que ele, pá, está meio que, parece um bocado desanimado, também por não estar a conseguir ir àquele nível que ele sempre quis e eu sei que, pá, falta-lhe ali alguma coisa, mas vamos falar com ele. David, posso falar contigo? Estou à sombrinha para não me dar o sol na cara. Pois, bem, David, eu, pá, estou aqui a falar contigo porque eu sinto que não estás a conseguir desbloquear. Pois, é, falta aquele, desbloquear aquela parte, tu sabes, aquela força, aquela, aquela braveza, assim, dá aquele flow que tu já vais tão a lume que as coisas já encaixam. Pois. E eu sinto que tenho isso, mas não estou a conseguir atingir. Pois, eu acho que é isso. E tu conseguias me ajudar? Sou capaz de ter uma ideia. Consegues? Anda comigo. David, estás pronto? Estou. 3, 2, 1, lume. Lume, 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 lume da beira. Lume da beira. Lume da beira. Lume da beira. É bom chorar Vim-lhe acertar com os foguetes a ver se ele andava, João. Acertei-lhe. E o pomo de fora das fitas albacoela? Opa, não sei. Eu não vi ninguém. O resultado era mesmo isto. Eu fico mesmo contente. E o Davide parece que já está a desbloquear outra vez. Mesmo no olhar dele já vemos um brilhinho que já não viamos há uns tempos. Depois de viste com os foguetes atrás, onde é que te acertou? Acertou-me aqui no clube, é só um poro as calças. Estas são as minhas preferidas. Tem marker? Tem. Está preto? Entretanto, vocês já estão a ver que eu... já estou lavadinho e tudo. Também podem ver que eu... Ó, abre aí. Aproveitem para usar o código BATRIH para 10% de escudo. Mais ofertas na Prozis. Bonitinho. Mainha. E o chapéu. O chapéu está bem. E nós agora estamos aqui em frente à Mais Natural, à nossa clínica de nutrição. Para quê? Não é para dar consolo. É porque a Mar e Monte fica na mesma rua e pronto. Eu estacionei a carrinha aqui, que era onde tinha espaço. É, Ler, já me f*** a cabeça que chegue. Agora volto aqui no Natal, está bem? Mas estou a ficar jeitoso outra vez. Vamos para a Mar e Monte, porque o João e o Zé trataram de organizar aí uma festa pós-treinos da corrida. E eles decidiram convidar toda a gente, quem quisesse, até tu que estás a ver este que podias vir. E pronto, vamos para aqui todos ver o Rampage. Também vão haver aí uns desafios, fazer uns baniopes e assim. E ainda vão oferecer um capacete para quem quiser. Isto sou. Só eu a dizer. Está bem? Pronto. Já está aqui a contribuir das cenas. O Rampage. Agora teve aqui uma pausa, porque já fizeram todas as primeiras runs. E, portanto, vou começar aqui os desafios para ganhar mais prémios. Tipo óculos, camisola e não sei mais o que é. Olha aí, que eu tenho comida nos dentes. Para. Fixa que o Gabino que tem que precisar de quem é que vai bater o recorde agora. Olha aí, é internacional que vai um francês agora. Só sei, aquelas não é com as descontes de categoria. Olá! Olá! É bom! Queridos nossos amigos e mais idosos frac minutos. Olá! Olá pergunta-os! Verdade-os ! Já está, ama lá! Tira a mão! Dá-me a mão! Dá-me a mão! Tira! Tira! Eu estou a sentir! Estou a sentir! Estou a sentir! Ok? Já tem um na hora! E o meu segredo! Estou a sentir! Estou a sentir! Estou a sentir! Estou a sentir! Tiago Santos! Ahuuu! Ah não este é o Tiago! Está bem! Já estou a ver! Ele é o Tiago! É o José Pereira a realizar sonhos desde... Que ano é? Desde pequeninho! Pronto! Desde 95! Mais um pouco com o capacete para ir para a Paísa! Está feito pessoal! Está feito! Vamos agora para a comida! Tens um título para defender! Ui! É o título campeão internacional do mundo! Do mínimo da Paísa! Qual é isso? Yes! Manager! Bom dia pessoal! Eu não vou tirar os óculos se não meço muito as olheiras! É sério? Eu dormi este tipo que põe um bocadinho de base aqui a retocar! É base que se põe não é? É... Corrector! É corrector! Moço! Eu estava a tomar um pequeno almoço a tremeir! Até meti aquela música do Chico Latina que ele diz assim... Baixa da língua um bico está... Conseguimos trazer o pilha para um vídeo? É! Do James Bond! O que é que eu te ia dizer? Posso ficar ao seu lado? Posso ficar ao nosso lado? Ok! Por que é que a Mari Monte não ia poder? Tudo bem! A Mari Monte está à beira da guerra! A beira da guerra! Race Day! Race Day é assim que se diz em americano! Ah tem que passamos aqui... E aí... Você tá teimando... Tchau, tchau! Eu sei que a paz está enganou. Tu tens que meter um bocado de dedo, oh trabom. Jesus! Nós é que agradecemos. Nós trouxer mano. Pessoal, entretanto, já acabámos os treinos há algum tempo. Também já comemos um avifá, não é assim? E o nosso João, o nosso pequeno anão, chegou agora. Vamos ver o que é que ele esteve a fazer, de tão importante, para ter se achado tão atrasado. Olá querido amigo, João, tudo bem? Diz-me coisas. Ah, senão, tu andas apaixonado, vai-te? Por quê? Ah, foi para Braga jogar a bola. Fui mesmo. É mesmo, ah. Mas fui mesmo, não é? Com a moça, só pode. Fui mesmo, tu queres me cheirar, que eu estou a mexer a cabal, nem para o meu banho, nem nada. O João já está a me atropar. Pois, eu vi logo. E elas nem têm tempo de tirar a roupa, mas é, já estou a ver. É a love is in the air. Ei mano, pode ser de linda. Andas de patim de violinha. São de um salgado. O que? E vamos ter que experimentado, foi? Está bem. A ver se alguém parte um pulso ou assim. Tem, tem, logo, vai tirar a corrida. Partimos aí dois, três pulos, não é? João é mesmo um jovem bonito. Sai que só é pena ser anão. Tu é que veste a vergonha. Por quê? Porque leva uma coça do anão, leva uma cabeça do anão. Se não recebeu a bola e oeste, não é? Nós devíamos um dia ir gravar um jogo de bola e vê-lo, mas o vídeo era só. Slow motion do cu do João. Ok. Eu vou orinar. Já. Já estou no meu. Eu passo aqui contigo. Já está a ser a pressão. Ó, David, já está a ser a pressão? Tu segues o Beto de Há? Eu sigo. Segue ou mostra? Segue sim senhor. Tens aqui esta saquinha. Ou mostra para cá, morando. O que é que tem aqui? Não tem nada. Vazia. Não, não é? Tu, toma, também segues o Beto de Há. Sigo. Ó, aí está. Já sabeis, seguindo o Beto de Há no Instagram, arroba pedro-fernandasco-fernandasco-de-h. Vocês recebem aqui um bom saco de nada. O anão. Não é? Ah, sim. Como é que ele é o ex-gordo? Eu sou o anão. E tu és o sexy, o homossexual. De nós os três... Tu achas injusto? Não, de nós os três digam quem é o mais sexy. Sério? Eu aponto. Que foda-me. Você é burro, vida. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Estamos bem. A seguir é aquecer melhor, respirar mais fundo e vai correr ainda melhor. A seguir é aquecer melhor, bora, 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Música CIDADE NO BRASIL Anda, 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 cara Anda, baby Abre! 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 2, 1, vai! Abre! Ataca! Abre! Abre! Boa! Anda Berto! Anda Berto! Mucha Berto! F**k Abre! 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 O Pedro lidou melhor um bocadinho com a pressão do que eu, eu estava aí quase a vomitar e não sei o quê, o Pedro estava tipo antes a arrancar, olha podemos tirar uma foto contigo, ele sim, sim, eu a fugir, pronto, olha ao menos, ele já assim, não me parece que está muito bem disposto, imagina se o ganhavas, o trabalho está feito, não fizemos mais de cá a nossa obrigação, eu vou ter que dar horas aí, o Pedro pode ir de 30 semanas, estou assim para ele, olha, tipo ganhaste, vais pagar o sushi hoje, diz ele, opa, isto também me dá dinheiro. Olha como a minha vão me dar as notas, talvez. É, é assim, sempre, venga, venga. Então. Mano se vê o João? Vem lá para botar para mim. Bom, eu não estou a habituar na escraveira, e eles vão estar a te olhar para mim, eu a escraveira. Eles vão estar a te olhar para mim, eu a escraveira. Sendo é que não temos orçamento para a segurança, para fazer assim uma... E ele fala assim para fora, olha. Obrigado. Eu, homem, ganhei o verdeiro de este. Queria um de este, de graça, indo no Madeiro. É este que está a ser aqui, a corrida até que já acabou, não é? Eu no Gate da Taça do Mundo, estou mais tranquilo do que aqui. Pronto, é diferente, não é? Tipo, um gajo já conhece isto, tem quase que a obrigação e a pressão de toda a gente de andar a lume. E pronto, isso acaba por ser um bocado choro. Estejam atentos aí também a mais aventuras que vão acontecendo, mais projetos que vão sair ainda este ano. Mas é isso, obrigado a todos por estarem aí a acompanhar. Consegui revalidar aqui o meu título de Campeão Internacional do Mundo do Minho, da Penha. O meu três, por favor, meu tio. Então eu vou fazer aqui o meu título de Campeão Internacional, do meu título de Campeão Internacional do Minho. E aí, vamos lá. Sabe, pra lá. Legenda Adriana Zanotto